E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje mais um gameplay de Super Mario World E vamos lá, vamos primeiro fazer o controle funcionar, olha só que decepção Aí, pegou, já tava pensando em começar o vídeo de novo, mas não, vamos lá Um, dois, três, já Um, dois, três, já Um, já E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e no vídeo de hoje eu queria trazer aí mais um gameplay de Super Mario World Esse jogo que eu curto tanto e novamente eu não preparei nada pro vídeo de hoje, vamos só sair jogando A gente tá aqui nesse mundo que é dentro de uma caverna Eu lembro claramente dessas fases aqui, quer dizer, não todo e qualquer detalhe Porém eu lembro ba... ah não, mas já Mas eu lembro bastante coisa, vamos lá Então, deixa eu entrar na... ah, eu não acredito Deixa eu entrar aqui na fase de novo, vamos tomar cuidado com aquele bicho espinhundo Espinhundo Eu ia falar espinhento e falei espinhudo, a gente não quer colocar a bundinha do Mario naquela ponta saliente Então, vamos lá... ah, eu lembro isso aqui Como é que fazia mesmo? Uuuuh! Muita habilidade... ô droga, não é tão habilidade assim Passar aqui por cima? Ou não? Aê, beleza, vamos matar... animal Tem alguma coisa aqui Beleza Ok Vai... aê, beleza Então, vamos lá Opa, caraiba Que isso? Nossa, eu sou muito pró nisso Como é que faz pra chegar ali agora? Tem um jeito Quer ver? Que droga Tá bom, eu não vou... eu sei que tem um jeito de subir lá pra cima Não, é lá pra baixo, né? Gênio Não, eu sei que tem um jeito de... aqui? Aê Tem um jeito de ir lá pra cima, mas eu não lembro de cabeça Então, a gente continua normalmente com o gameplay aqui Aê Uh... 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 Beleza Caraca Tô enrolando, né? Era aqui, né? É... cadê? Beleza Eu... 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 eu prefiro tanto a peninha Aí Ah, não Tá bom Vamos assim mesmo Show Caraca, que dificuldade de me concentrar no comentário e no jogo ao mesmo tempo Uh... show Tomara que dê pra pegar a vida aqui Acho que vai dar Ah, beleza Já era Ah, já era Não peguei porcaria nenhuma Que sacanagem Ah... Perdi o poder, inclusive Ah, não Seu cretino Vai pra lá Vem Aê Eu... 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 eu girei ali Na hora errada, mas eu girei Deveria ter me dado... ah, sei lá Eu deveria ter vencido, é isso Aê, beleza Agora vai com facilidade Caraca, esse Mario aqui tá... vai Aí Nossa, eu tô perdidaço Boa, garoto Beleza, conseguimos passar Você passou a fase inteira, senhor Eduardo Se enrolando na hora de falar Mas tudo bem Vamos continuar Pra próxima fase E hoje é o último dia que eu tô gravando gameplay no Canadá Antes de ir para o Brasil Eu não sei se eu vou gravar gameplay no Brasil Certamente eu vou gravar vídeo É... provavelmente vlogs Com certeza vlogs na BGS Talvez vlogs em casa também Mostrando alguma coisa Sei lá Ô, meu pé de feijão Querido Não é de feijão, né? Tem a piranha ali Mas tudo bem Ô, meu... ô... e eu... Sério Eu me encorrelei de novo Mas o vício de linguagem de falar Beleza, né? Tá tudo bem Vamos lá E coisa... e tal Vamos pegar aqui Ô, peninha Opa, desculpa aí Aê Não Não, não quero você Ah... ok Show Vamos lá Que isso? Ah Matei mó fácil Que isso? Eu vou morrer Ah, que sacanagem Que sacanagem Ah, não foi culpa minha Vai dar game over Por causa de um glitch desses Não acredito Chuta o bicho aí Cai aqui pra mim Aê Meu, não acredito Vocês viram que bizarro Que isso? Essa eu não sabia Ai, caraca Sai Morre Aê Ah, que sacanagem, meu Aquilo não se faz Pá Ai, anta Eu ando muito apressado Aê Caraca, mano Fiz um strike Não É um idiota É um idiota mesmo Uma anta Aí Caraca, tô jogando mal mesmo Passa Ah Não, não precisa passar Pode Uh Pode ficar aí Vamos ali por cima Melhor, né? Mais seguro Ou não Deu na mesma Aí Ah, muito obrigado Show Para Para, bicho Para de correr Atrás de mim Aí O que que tem aqui? Ah, não Tudo bem A peninha tá ali ainda Ó Dá pra baixar aqui? Não Vem Ah Sai Deixa eu terminar logo Essa fase aqui Antes que dê mais problema Cara, eu tô com duas vidas só Não acredito Oh, caramba Tô com medo De dar game over aqui Sério mesmo Mas tudo bem Vamos lá Vanilla ghost house Vanilla É baunilha Ah Muito obrigado Por me avisar Edu Valeu Pela informação Quase Vamos lá Passar Bem Rapidinho Aqui Aí E aí Não chego em lugar nenhum Caraca Ele tem um delay ali Entre eu olhar pra ele Aê E ele parar de se mexer Nossa Nossa Que isso Passou muito perto Vai Mario Aí Beleza Eu sou muito picareta Aí Boa garoto Boa Show Ah não Não vai dar certo isso É Nada aqui Nada Ah Eu prefiro você Caramba Para Aí Beleza Oh Droga Para Ah o Mario escorrega aqui Eu vou soltar Ele Uh Moonwalking ali Acho que agora vai Vai Mario Ah Isso machuca Ah Droga Eu achei que eu ia só ficar mais lento Sai bolha Aê Como é que faz aqui Não Ah beleza Ok Passamos Pessoal Já era Acabou a fase Muito simples Ah Beleza Duas vidinhas É bom eu pegar moeda Para conseguir mais uma vida Só para garantir Que eu vou conseguir chegar até o fim Do gameplay Até o fim do mundo São e salvo São mais três fases Duas fases Oh Vamos salvar Duas fases normais E o castelo Vai Vai rolar Ah Eu lembro dessa fase Sai Aí Ah Não consegui pegar o que tinha ali Sai fora Não animal Era para ter batido no negócio Caraca Eu estou jogando bem mal Não Por que está 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 Flicado As tartarugas Ah Os cascos de Os crânios de sei lá o que Para mim é de tartaruga Eles ficam flicados Olha Eles ficam tremelicando Beleza Ok Vamos ver o que tem aqui Show Então vamos passar Facilmente dessa fase Dá para matar aquele bicho? Eu não lembro se dá para matar Não tenho certeza Ui Não 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 Ok Então vamos seguir Aí Vai aparece Otário Beleza Ui Eu não lembrava que estava para descer aqui Não dá para voar Ah Para de escorregar Aí Beleza Vai Ok Então vamos lá É sacanagem Ai caramba Deixa eu sair logo daqui Aê Hehehe Ah Eu achando que era malandro Pulando um pedaço do cenário Caraca Ok agora vai Agora vai E aí Sai fora Eu não vou ali nem a pau Agora vai dar certo Caramba Passa bicho Uh Cara me dá aflição de ver o Mario pequeno sapeca assim Ai ai O formato ereto grande dele é infinitamente melhor Para Para enfrentar os inimigos Para enfrentar os inimigos e ter uma segurança Se eu morro agora é game over Sai Ai tomara Como é que eu faço aqui Só mais oito moedas Só mais oito Sai bicho Oh caramba Que medo Aqui Não Não dá Sai Ai 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 Mais sete moedas Boa Ah beleza Agora já dá para eu me tranquilizar Aí Beleza Tá bom Não Ufa Ufa Oh Ah não Ah Eu podia dar sorte e cair naquela fase bônus e pegar Pegar vida Mas eu consegui Não pegar o negócio Cara Com setenta e quatro pontos Eu podia facilmente Ter pego vinte e seis ali Ter conseguido o que eu queria Ai caraca Pelo menos essa música aqui é empolgante Ufa Você bugou de novo né Mario Mas tá gostando de bugar hein Não Não Ah fica ali Cogumelo Ufa Que medo dessas bombas aleatórias Ah beleza Pegamos uma vida Nossa Eu fui muito ligeiro agora Aê Ó Muita habilidade Trouxa Vamos lá Isso foi muita sacanagem Eu matei essa tartaruga Que droga Eu ia Só porque eu fui Fui apelar e passar da fase voando Ah Vamos lá Beleza Eu rio na face do perigo Vamos lá Tomara que tenha algo bom aqui É Ok Nossa Muita habilidade Nossa Vai Vai logo Aí Ah não De novo Ai caramba Tá bom Agora Agora vai dar certo Ah não Ai 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 O castelo do Lemmy Vamos lá Já começou a música sinistra O Mario dá aquela Olhadela pra cima Pra ver o tamanho Do castelo Não Burrice sim ou claro Eu dar aquele pulo ali Aê Como é que faz aqui Pega isso Mario Bom Não 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 Droga Será que essa fase aqui é infinita Tem loop infinito Tem né Não Não Bicho chato Eu desviei Tá E agora Não Ai caramba Eu achei que ia dar problema Isso Chumba Aê Ai caraca Vai Mario Uh Pronto Já deu certo Já Ou não Tudo pode dar errado Comigo né Eu tenho que ir Com muita calma Vai Mario Ui Consegui Aê Espera aqui né Ai caraca Vai Pronto Já foi Já foi Já foi Ah Eu não sei o que falar Meu Vamos lá Aí Aí É só ficar Matando Sacanagem Aquele pino ali Surgindo na minha cabeça Beleza Beleza Mas já chegamos Já Sai fora Ok Acertamos Ah Consegui Foi isso 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 foi o chefe É isso mesmo Já Ai ai Muito fácil E já chegamos ao fim do gameplay Então Não já Porque teve quase 20 minutos Eu me enrolei Pra caramba Que isso Mas enfim Chegamos ao fim Esse vídeo tá indo pro ar No dia Que começa a BGS No dia que é fechado pra imprensa Se não me engano Nos próximos dias Teremos aí Alguns vlogs Da BGS Teremos também Alguns vídeos de gameplay Talvez A gente vai ver Não se esqueça de deixar um comentário Um gostei Um favorito Caso você tenha gostado Do vídeo de hoje Muito obrigado a todos que assistiram E eu fico por aqui É isso aí pessoal Valeu Falou